Olha essa cor, gente, eu tô apaixonada por esse estilo, olha que tucano incrível Qual o valor das calças? 55? Olha só, 55 reais Qual que é o valor desse conjunto? 140 no atacado É crepe de malha, tamanho único, amiga? Estica bem, tá? Tem elastano aqui, ó Quanto que é o valor dessa blusa? 35, gente, e esse vestido? 75, é o tamanho PMG? É o tamanho PMG? Meus amores, eu tô aqui no Shopping HD num evento maravilhoso e você vai acompanhar com a gente Eu tô com a presença maravilhosa do Kaká, eu super amo acompanhar ele também Se você não conhece ele, eu vou deixar aqui na descrição o contato dele A gente tá aqui no Shopping HD num evento do Blogger Day pra mostrar todos os lançamentos do outono e inverno Lindo, eu vou acertar em cheio, viu? Não é? Muita coisa bonita, muita coisa bonita mesmo, muito lançamento Aliás, tantos lançamentos de looks, de roupas e também teve os sapatos, né? Os femininos Parabéns ao HD Shopping por essa iniciativa de trazer esse evento maravilhoso, o Blogger Days E vai ter mais, né? Vai! A gente vai estar aqui E vamos conferir esse vídeo que só tá começando Bora arrasar! Corre pra cá! Meus amores, eu tô aqui no Shopping HD, a gente vai agora fazer um tour especial Você viu quem tá aí com a gente? E vamos arrasar nesse vídeo maravilhoso, porque é vários contatos de lojas que você ama conhecer Então bora comigo? Vamos lá! Olha, aqui no Shopping HD a gente tem várias lojas Nesse cantinho aqui, ó, a gente já tá quase 3h30 da tarde Já quase que acabou tudo Mas a gente ainda tá aqui porque tem muitas coisas ainda pra fazer Bom, aqui é a equipe toda presente, o fotógrafo, a maquiadora, as meninas estão todas aqui Vamos descer comigo? Vou te mostrar como faz pra chegar aqui no Shopping HD e arrasar Eu sei que esse horário já é um horário que a maioria das lojas estão fechadas Mas ainda é possível você ter acesso a muitas lojas Mas olha, a partir da madrugada a gente já encontra esse Shopping aberto E aí tem várias lojas incríveis Com aquele preço maravilhoso O Shopping HD fica aqui na rua Elisa Yutaker, então é fácil de encontrar Ó, aqui a gente já consegue ver os manequins Moda super sofisticada com aquelas calças maravilhosas Já vamos falar desse look maravilhoso? Que é super tendência pra quem quer começar com uma peça diferenciada Eu acho bem bacana, olha só que sensacional Peças até no plus size tem também A Jenny Fashion tá aqui embaixo Tudo bem, amiga? Eu vou mostrar a sua loja, tá bom? Qual o valor das calças? 55, olha só 55 reais Eu vou deixar o contato pra você Tamanho até o plus size Vai do P até o plus, tá? 55 reais É um contato maravilhoso Aqui no Shopping HD, tá bom? Olha só, tem uns shortinhos Qual que é o valor de shorts? 40 Tamanho PMG também Ó, 40 reais Alfaiataria Vários cores É um arco-íris, né gente? Fala sério Eles tão pertinho da escada rolante E não tem erro Aqui já é um outro corredor Vamos em frente Tem uma loja maravilhosa que eu amo cor E você que me acompanha que é do Nordeste Você fabrica essas peças o ano inteiro, né amiga? Você tem um cartão? Pra me mostrar pras seguidoras Pra elas arrasarem e comprar tudo Qual que é o valor desse macaquinho? 90 reais Olha que lindo, gente Olha a qualidade Chega perto, amiga Pra você ver a qualidade desse tecido Que é maravilhoso É estampas exclusivas Com aquele tecido super fofo De viscose o ano inteiro E ainda é como se fosse um algodão Porque parece que é penteado o fio De tão macio que é Olha esse vestido, eu amei Qual que é o valor desse vestido, amiga? Quanto? 115 115? Olha que maravilhoso, gente É estilo farm Olha que fofo Olha que lindo Dá pra usar assim Com manga Ombro a ombro Olha só que fenomenal São várias peças incríveis Olha essa de princesa Que maravilhoso Olha essa cor Gente, eu tô apaixonada Por esse estilo Olha que tucana incrível São peças diferenciadas Você vai encontrar aqui na loja Preço arrasador Direto da fábrica Com aquele Qualidade de tecido A loja chama Chasca moda Chasca moda Vou deixar o contato Esse é um tecido É um tecido bem levinho Só que eu não vou poder Falar preço Mas ó, tem um contato Mas eu tenho certeza Que é um preço arrasador Geralmente esse tecido Ele é mais em conta Então consegue ter preço bom Olha só Uma loja maravilhosa desse lado Vamos aqui comigo, amiga Aproveita pra escrever pra mim O que você quer ver No próximo vídeo Que eu trago tudo pra você, tá? Olha que sensacional Essa loja Tá fechada também Ai, que cara do poder Olha que maravilhoso Ai, amiga Você não consegue me atender? Não consegue me atender A amiga já baixou Como que a gente pode? Eu queria saber o preço, amiga Amiga Ela não quer falar Se escondeu lá Então a gente sabe Que é uma loja chamada Cris Fashion Olha esse tecido Eu gosto muito desse tecido Também é sensacional Vamos aqui Vamos aqui nesse lado Olha as cores Colorblock É uma pena Que as lojas já estão Fechadas Hoje é segunda-feira Escreve pra mim Qual o horário Que você mais gosta De me assistir Eu sei que esse horário Já é um horário Que muitas lojas Estão fechadas Se eu tiver sorte Ainda eu encontro Algumas abertas Vamos aqui comigo Ó, tem a loja Sensuale Olha que bonita Essa loja Olha só Essa loja Deixou a gente gravar Eu vou mostrar pra você A loja se chama Sensuale Tá aqui também no térreo No Shopping HD Tá bom? São vários contatos Se você quiser que eu mostre Todos os outros Eu posso vir aqui No horário que tá tudo aberto Qual que é o valor desse conjunto? 140 140 no atacado É crepe de malha Tamanho único, amiga? Isso Estica bem Tá, ó Tem elastano aqui, ó Tem branco E esse canelado Qual o valor? R$59,90 Tá com essa qualidade De tecido Ó Qualidade Maravilhoso Tamanho PMG? Tamanho único 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 também E esse conjunto? 130 130 As três peças Olha que canelado grosso A gramatura dele é bem grossa Não é transparente Tem várias cores também, né? Várias cores também Tamanho único Tamanho único Já tem aqui os valores Direto na festa Então eu vou conseguir mostrar A loja é Mundo Cropped Moda Oliveira Atacado Aí a gente tem as saídas por R$26 E o biquíni por R$17 Preço arrasador Tem os biquínis por R$28 também Que ele já é suquini E a saída, ó Que linda R$35,00 Muito barato, amiga Fala sério As t-shirts Que são cropped Por R$12,00 E essa daqui de manga Compridinha já no oversize Que ela tem um designer diferente R$14,00 São várias peças lindas Eu amei muito, gente Se você está gostando Já escreve para mim Ó, tem também essa modinha Olha que sensacional, gente Vamos aqui, ó Parece que está aberta a Bela Pink Aqui a RM Modas Olha essa loja aqui Oi, amiga Tem um cartão? Para que eu possa mostrar? Obrigada A loja chama Dizar Moda Dizar Eu não estou sabendo falar Está errado o nome, né, moça? Como é que fala? Dizar Moda Dizar Moda Acertei A loja fica aqui no térreo Pertinho da Escada Rolante E olha esse material Que maravilhoso Viscolinho Olha que lindo E ela é Na barrinha aqui, ó Tem elástico, tá? Eu vou deixar a loja para você Quanto que é o valor dessa blusa? R$35,00 E esse vestido? R$75,00 R$75,00 O tamanho PMG? R$75,00 É Tá, dependendo do modelinho Tem os tamanhos Olha que linda Essas cropped Qual que é o valor? R$30,00 R$30,00 Preço arrasador Olha só Aqui na frente Eu vou te mostrar como faz Para chegar aqui no Shopping HD Shopping HD Fica na frente Da Elisa Eutacri E tem o Henrique Dias também Então olha só Shopping HD Fica super localizado Pertinho da Rua Tears Perto da Morsenhor de Andrade Perto da Rodrigues dos Santos Tem muitas lojas Olha só Super sensacional Eu sei que você Que está aqui comigo Quer saber como faz para chegar Então por exemplo A Rua Tears fica aqui atrás Na João Teodoro É paralela Desse lado é o Hotel Megapolo O Megapolo desse lado A gente tem um Shopping total de frente A gente tem o Shopping New Mall A gente tem várias lojas incríveis A loja de sapato que eu super amo Que é a Sports Shoe Também é ali Que eu adoro São várias peças Então o Shopping HD É esse Shopping maravilhoso Com duas entradas Tá Então se você gostou desse Shopping Escreve para mim Que eu vou amar É só para você ter uma ideia Do que realmente tem aqui na loja Eu amei trazer essa loja para você Esse Shopping E toda semana tem lançamentos por aqui Gente, olha que sensacional Eu não põe o microfone Vai dar problema Se não tiver o microfone Não é não? Já põe Onde está aqui? Olha só gente Esse look maravilhoso Que você está vendo aqui É da loja do Shopping HD também A loja chama Basic One E olha Eu sei que você também usa a G Amiga Se você me acompanha A gente que usa a G Tem muita dificuldade de se achar Muito lindas nos looks Principalmente com conforto Então eu uso 40, 42 Então você pode usar também Eu vou deixar o cartão aí Para você Aí você fala Ru, quero saber o preço O preço é só chamando a loja Para tirar todas as dúvidas Tá bom? Eu sei que você vai super amar essa loja E é um preço arrasador No tule Super fashion E muito bonito Tá? Olha só A bolsa Você vai encontrar na menina moça MC Tá bom? Essa loja maravilhosa de bolsas Que tá aqui também no Shopping HD Bora arrasar, gente Só look sensacional Belas do meu cor E mais um look maravilhoso, gente É muito fashion Esse estilo É um vestido No tricô E super cores do momento Tá bom? Então você pode super investir Nessas peças E olha A loja fica aqui no Shopping HD Como vocês sabem A gente tá num look maravilhoso A gente tem a Malu Calçado Super parceira da gente Olha que maravilhoso Esses calçados Lembrando Que pra comprar na loja É só falar que viu com a Ruama E olha Eu vou mostrar aqui a parte de trás É tamanho G, tá bom? Ou se for único Serve até o meu tamanho Que eu uso 40 É 42 É mais pra 42, né amiga? Eu falo 40 pra disfarçar Mas é 42 E olha Lojas sensacionais Essa man... Essa... Esse... Como chama isso aqui, gente? A Caixarrel A Caixarrel É Nova Boutique Super... É Nova Boutique, né? Que chama Norma Norma Boutique Tá um arraso Boutique Norma Aqui na Elisa E o Taque Número 106 Loja 89 Shopping HD, tá bom? Entre em contato com a loja E arrasa, amiga Compra tudo Meus amores Mais um look incrível Aqui do HD Olha só Bolsas maravilhosas Super lindas Eu vou deixar aí na descrição Também E se não tiver na descrição Me cobra, tá amiga? A loja chama Veto Desse vestido Desse look incrível E ó A calça Ela é... Tem elástico na cintura E ela é muito confortável Eu não tenho vontade De tirar esse look Nesse momento De tão confortável Que é, tá bom? É tamanho G E ela é mais larguinha Pra ficar jogger Assim, então é super fofa Os calçados É da Malulu Calçados E é tudo aqui do HD, tá bom? E a manga Super fofa Assim, bufante Que eu amo E é um cropped maravilhoso Tá bom? Você pode comprar As blusas separadas Ou as peças juntas E aí fica a seu critério Olha só, gente Que maravilhoso Esse jeans Eu super amo jeans, gente É a minha paixão na vida Maravilhosa essa peça Ela é uma peça Que é moda evangélica É também pro dia a dia Como um sobretudo maravilhoso E ele tem elastano Então fica bem coladinho Igual uma cinta, gente É maravilhoso O calçado Que é essa bota linda É da Malulu Calçados E tá aqui no Shopping HD Tem várias opções, né? Eu amei todos os looks As modelos também Tavam sensacional Essa bolsinha maravilhosa Eu vou deixar pra você também Na descrição É a menina Moça, né? Menina, moça A loja chama É... Rave Bio Rave Kill É uma loja evangélica Mas eu super amei também Os estilos É sensacional Aí você fala A rua tá tão chato Porque não tem preço É porque é muitos itens E você já pode chamar a loja E aí você aproveita só Pra você entender um pouquinho De como você pode usar Vai tá aqui na descrição Toda a informação Já se inscreva, tá, amiga? E deixa pra mim Ativa o sininho Pra você receber Agora põe se você usaria Ou não esse look Que eu vou amar saber Belas, mais um look Pra gente fechar aqui Não, ainda tem mais um Tá, maravilhoso Vou deixar o último Pra gente arrasar Inclusive eu já vou embora Com ele Porque é maravilhoso Eu super amo moda Tendência Ainda mais esses estilos Diferentes Assim, super Boutique Cara do poder Olha esse tecido, gente Ah, para Maravilhoso Esse tecido é incrível É um body Com uma calça cintura alta Maravilhosa Tamanho PMG E EG Se for único, gente Se eu estiver falando errado É até um 42 vest Porque eu uso um 42 Tá, super lindo A loja chama Maria Isis Moda Feminina Tá bom? Vou deixar o Instagram O contato pra vocês também aí Aí você pode tirar o print Já tira sim o print, ó Junto com o Ruhu Uma foto do RG, né? Mas eu vou chegar mais pertinho Pra vocês arrasarem aí Tirar todas as fotos A única coisa assim Que eu vou ser bem franca Que eu não gostei muito É porque fica com os peitinhos assim Mas aí a gente pode pôr Alguma coisa pra segurar Tá bom? Porque a pessoa aqui é muito carnuda, né gente? Muitas carnes Mas olha É sensacional aqui no Shopping HD O sapato que eu estou usando É uma sandália É da Malulu Calçados E ele tem uma fenda aqui Que abre de ladinho Tá vendo? Super fashion Abre de ladinho Então é bem bonito Vou deixar uma foto aí pra vocês também Desse look arrasador Bora pro último look Princesas O Moise esqueceu de botar Não, tá aqui O Moise tá eficiente A galera tá eficiente Gente, a gente tá na fase de teste Com a galera que grava Então muitos vídeos Saiu com alguns errinhos Uns defeitinhos Mas vamos mandar uma palma pra eles Que eles estão arrasando Manda aí Fala Vamos galera Arrasa Agora estão sincronizados Agora já sabem que o cartão tem que estar focado Esse look é incrível Maravilhoso Em linho Ele é conjunto, tá? Então é um casaco O cropped E a calça Pantalona Com esse tênis maravilhoso Da Malulu Calçados Que é um tênis incrível Que tá super em alta Então gente Veste super bem Eu amei Tamanho G Tá bom? Tem tamanho P Tem tamanho M E o G Que eu uso o G Pra ficar soltinho Larguinho Confortável Se você gosta Eu vou deixar uma foto pra você De como ficou arrasador Esse look Incrível Eu amei bastante A loja chama Bete Modas E depois eu deixo pra você o contato Porque a gente tá sem o cartão Gente Já são quase 4 horas da tarde E tá tudo fechado no braço Então a gente ainda tá aqui Bora arrasar Meus amores Eu amei mostrar tudo pra você Eu e o Cacá juntinhos Você vai conferir também O canal dele Vai lá Se inscreva E assiste também O olhar dele Quais foram as lojas Que ele escolheu E o que ele amou aqui E eu com o meu olhar Espero que você tenha gostado Um beijo enorme Né Cacá? Manda um beijo pra ela Beijo, beijo, beijo Pro canal da Rua Amelo Cores Cores Que eu adoro quando ela fala Cores Então gente Olha Confira Vocês conferiram Que lindo Tanta coleção nova Tanto modelo novo Que vocês não encontram Tão paz por aí Só aqui HD Shop Claro Rua Amelo Especial pra vocês HD Shop Blog as days Arrasou Vai pra cá Arrasou Um beijo Fica com Deus Tchau Tchau